Boa noite a todos, é como uma alegria que mais uma vez o Senhor me escolheu para que eu pudesse trazer a sua palavra, nesta noite a cada um de vocês, principalmente a minha oparação e nesta noite o Senhor vem falar que somos herdeiros do Pai, não porque merecemos, não porque eu tenho hélicos, mas por graça de Deus, por misericórdia de Deus, antes de Jesus vir ao mundo, nós vivemos pela lei, o povo que vinha pela lei, mas quando Jesus veio, por graça e misericórdia somos herdeiros de Deus e nos deixamos ser lançados por esse amor, que o Senhor nos envolve na pessoa do Pai, vamos pegar a nossa palavra, está em Gálatas 4, Gálatas 4, de 6 ao 1, eu nem deixei o meu marcado gente, para eu ir juntinho com o que vocês estão procurando. Amém? Amém? E aí é o que vocês estão procurando. Amém? Então assim, vamos ao nosso avanço. Maiar para todos que a gente vai acompanhar juntos. Versículo 6 ao 11. Diz assim A prova De que sois filhos É que Deus Enviou aos vossos Corações O espírito de seu filho Que clama A papai Portanto Já não és escravo Mas filho E se és filho Então também Perdeiro por Deus Outrora É certo Desconhecendo a Deus Serviais aos que na realidade Não são deuses Agora porém Conhecendo a Deus Ou melhor Sendo conhecidos por Deus Como é que Retornais aos rudimentos Fracos e miseráveis Querendo de novo Escalizar-nos a Deus Observai dias Meses Estações E anos Pego que os meus Esforços Entre vós Tenham sido Em vão Vamos Vamos aqui Ensino No versículo 4 Rapidinho Voltando Mas quando veio a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho Que nasceu de uma mulher Que nasceu de uma mulher E nasceu submetido a uma lei Afim de revir Os que estavam Sobre a lei Para que recebêssemos A sua Adoção As palavras do Senhor A maior verdade A maior verdade está aqui Eu lido 6 ao 11 Mas voltei ao 4 A verdade é essa Que Jesus Precisou Vim De uma mulher Para que essa lei Fosse quebrada Para que fôssemos Filhos E recebêssemos Aqui como fala A sua Adoção A minha vida também tem Até mesmo ela tem Contido Espírito De filhos Adotivos A gente pode até achar estranho Essa fala Filhos Adotivos Por que não somente Filhos Quando eu estava estudando Para essa pregação Eu vi que o único Filho De Deus O único Onigênio É Jesus Mas ele quis Por graça E misericórdia Se colocar em sacrifício Para que nós Pudéssemos experimentar Da graça de Deus Por isso Ele não diz Um ou dois Ou três Ou só os discípulos Ele diz Todos Somos herdeiros De Deus Todos Fazemos parte De uma herança Eu fico analisando Uma família Que agora Ela tem Muitos bens E tem cinco Três Dois Filhos Aqueles filhos Eles têm Como herança Tudo que o pai Conquistou Tudo que o pai Possuía Em vida Assim Somos nós Assim É Deus Com cada um De nós Ele Ele mostra Uma herança Para a vida Eterna Ele não dá Só a mim Só a Liliane Só a qualquer Um de nós Que estamos aqui Ele dá Todos Como eu disse No começo Não porque merecemos Mas por graça De Deus Eu me emocionei Quando o Senhor Colocou meu coração Para quem louvou Tudo é do pai O começo diz Fui embora Disse ao pai Da minha Que é meu Da minha parte Que me cabe Da herança Se falássemos Isso com Deus Senhor Eu não quero mais Não dá mais Para seguir em frente Tantas são as lutas Eu falo tudo Da minha parte Que me cabe Da herança E eu vou Para o mundo Eu espanjo Gasto Todos os meus bens E depois Eu reconheço Que É só por Deus Mesmo Que eu Consigo Todas as coisas O Senhor Nesta noite Vamos convidar Uma intimidade Como Jesus Paulo disse Aqui Que eu Necessito Das suas gatas Aos galas Aba Pai Essa fala Foi onde Jesus Estava Acredito eu Que em um Único momento Não de fraqueza Mas Talvez Um pequeno Desespero Quando eu Pesquisei Eu achei Aqui Marcos Se você quiser Pode abrir Também Marcos 36 Diz assim Marcos Desculpa Marcos Marcos Versículo 36 Diz assim Aba Pai Suplicar A Ele Tudo Te é possível Afasta De quem De quem Estás Com Tudo Não se Faça O que Eu Quero Se não Tu Queres Olha Querido Esse momento De Jesus A intimidade Que Ele Teve Com Deus É o que O Senhor Fala De nós No seu Momento De desespero No seu Momento De súplica Com o Senhor Eu falo Porque Eu Tinha Esse Momento Até Mesmo De achar Que Deus Não Estava Me Estudando Eu Não Pertei Por Essas Palavras Ah Pai Mas Eu Pertei Deus E Não Importava Quem Estava Ouvindo Ou Não Mas Foi O meu Pelo De desespero Porque Eu Achava De um Deus Tão Distante De Mim Mas Ele Tudo Ouvia Ele Ouvia De Mim Ele Sabia Tudo Que Eu Precisava No momento Uma Antigidade Que Eu Tive Com Deus Que Eu Nunca Tive Com Meu Pai Nenho Na Minha casa Sempre Foi Assim Eu Nunca Dei Poco Meu Pai Eu Acredito Que Minhas Irmãs Também Eu Não Lendo Mãe Elas Entram A gente Estava Tudo Certo Na minha Irmãs Não Têm Muita Intimidade Costume Te chamar De Garra De Negra E Tudo Isso Mas Pai Até Mesmo Te Beijar De Agançar Essa Intimidade Que Deus Quer De Cada Um De Nós Nessa noite De Olhar Para Ele Seus Olhos E Dizer Ah Papai Eu Te Amo Pai Zinho Até Mesmo De Falar Chama Deus De Pai Zinho Porque Não Somos Mais Escravos Não Vivemos Mais Pela Lei Mas Vivemos Pela Graça E O Velho Tem Se Razão E Nós Podemos Ter Intimidade Com Senhor Sim Uma Pessoa Uma Vez Encontada No Salão Que Ela Era Escrava De Um Pecado Muito Feio Ela Contava Que Ela Ela Paria Com o Esposo Dela Por Três Anos E Ela Era Escrada Daquele Pecado Passava Dias E Dias Aquilo Aperturbando Não Estou Querendo Comparar Porque Entenda Isso São Situações Que Pessoas Chegaram E Partilharem Um Dia Em Um Momento De Oração Quando Ela Teve Uma Experiência Com Deus De Olhar Nos Olhos De Uma Person E Com Prepar A Face Do Senhor Na Que A Pessoa Ela Começou Que A Foi Muito Forte Esse Momento Ela Chorou Me Contando Mas Para Quem Não Sabe Espírito De Pomagira É Espírito De Prostituição E Aduméreo É Prostituição Porque Ela Februtou Modéres Lugares Onde Deus Não Está A partir Daquele Momento Um Homem Olhou Por Ela E Diz Espírito De Pomagira Sai Dessa Vida Ela Caiu Por Terra Ela Chorou Chorou Ela Começou A Ter O Peidão Do Senhor Ela Começou A Experimentar A Mão Do Senhor Sobre Ela Ela Diz Senhor Eu Consigo Não Mais Ser Escrava De Um Pecado Eu Dei Esse Exemplo Mas Talvez Quantos Aqui Estão Sendo Escravo De Tantas Outras Coisas E O Senhor Quero Abrir O Seu Coração Para Que A Liberdade Venha Realmente Em Sua Vida Para Que As Correntes Se Querem E Eu Falo Para Você Meu Irmão Irmã A Vida Dessa Manhã Mudou E Mudou Muito Diante Do Senhor Aquelas prostituições Aquelas Coisas Que Faziam Que Elas Se Afastassem Do Senhor E O Senhor Tema E Ela Não Conseguia Ter Intimidade Com Deus Ela Diz Deus Que Eu Quero Mais Aquela Elança Que Ela Pegou Ela Retornou Para O Senhor E Ela Não Sentiu Vermonho O Senhor Colocou Um Anel No Seu Dedo O Senhor Colocou O Sandalho Nos Seus Pés E O Senhor Fez Uma Grande Festa Porque Ela Recon ou Meus Amados Algo É O Deus Que Pode Todas As Coisas Eu Não Sei Talvez Se Você Não É Escravo De Algo Mas Talvez Você Tem Talências De Deus Quando Cheguei Na Igreja Eu Reconçoei Isso E Chorei Quando O Senhor Está De Graças A Ver Meus Amados Não Vamos Deixar Passar Essa Graça De Temos Com A Vida Eterna Eu Quero Eu Quero Um Dia Estar No Céu Sim Eu Quero Um Dia Buscar O Teu Nome Senhor E Encontrar Face A Face Com Ele Eu Falo Eu Contei As Coisas Que Eu Contei Com Meu Pai Mas Eu Não Tenho Carência Porque Mesmo O Juntal Ver A Minha Mãe Suplica Todos Os Momentos Não Dá Para Ser Carente E Também Saber Que Existe Um Deus Que Cuida De Mim Que Cuida De Ele Que Ele Trabalha Muito Graças A Deus Meu Pai É Pai Maravilhoso E Deus É Mais Ainda Deus É Pai Que Não Nos Entende Que Não Nos Acuse Que Sempre Me Diz Que Me Ama Que Me Ama De Ainda Seu Pai Foi Grosso Tal Rude Áspero Rígido Quantos Pais Que Rígidos Duro Por Isso Meus Amados Vamos Nos Lançar Nesta noite Com os Braços Do Pai Esse Pai Que Nos Entende Que Nos Toma No Colo Que Sonda Nosso Coração Na Nossa História Que Sabe Tudo Que Eu Preciso Que Cuida De Mim Vamos Saltonar Diante Do Senhor Tomando Uma Só Palavra De Exemplo E Dizer Água Para Vê Pais Vem Cuidar De Mim E Ele Quer Cuidar De Você Ele Quer Cuidar De Nós Por Isso Meus Irmãos Meus Amados Fecha Seus Olhos E Se Lance Nos Braços Do Pai Um Pai Aponta O dedo Para Você Que Não Olha Aquilo Que Você Não Fez Aquilo Que Você Deixou De Fazer Ele Olha Simplesmente Para Aquilo Que Você Não Pode Fazer Porque Ele Acredita Em Você Ele Acredita Em Vim E Deus Sabe Muito Bem Que Eu Estou Lando Ele Sabe Que Eu Posso Porque Eu Tenho Aquela Fortaleza Que É o Senhor Você Não Começa A Falar Deus Pais Abra Sua Pó Meu Pai Fala Abra Pai Começa A ter Uma Intimidade Se Você Não Tinha Com Deus Na Pessoa Pai E Fala Pais Eu Preciso Do Seu Pó Nesta Noite Pais Eu Sabe Muito Pelo 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 Passado O Senhor Sabe Muito Pelo Ouvido Dante Esta Semana Olha Para Mim Deus Olha Para Mim Deus Pai Como Eu Estou Olha Para Mim Como Eu Sou Eu Eu Quero Eu Quero Me Mim Madre Escute Si Rambla Escute Si Rambla Mim Rambla Mim Rambla Mim Sabe Mim Abafai, Abafai, Abafai. A batalha Este é o teu recado Para muitos corações aqui nessa noite Para você que tem um coração entristecido Alegre-se Alegre-se porque eu sou contigo Filha minha Não temas Tudo que tem esforçado A operança para você Algo que é de uma festa à sua espera Filho amado 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 Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento preciso ouvir. A Tua voz dizendo assim, ouça Deus falar com você, vem filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei, ali falarei contigo com meu amor, com meu amor, te conduzirei. Quero olhar em teus olhos, deixa-me olhar, Tua vida só me amei. Vem filho amado, vem como estás. 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 Vem como estás. Vem como estás. Vem como estás. Vem filho amado, vem como estás. Vem como estás. E cientificamente Só é explicado Suar sangue como sofrimento Grande na água Mas Jesus Suou sangue Sangue Suou a carinha do terra Porque o sofrimento de Jesus Na água era muito angústia Estava angustiada Talvez você Esteja vivendo agora este momento Um momento de angústia na água Onde muitas vezes você não tem como Passaria Não tem como Talvez assim como Jesus Aquele momento que você Esteja acabando em algo E não sou o Pai A pasta de mim, este cálice A pasta de mim, este cálice Mas Jesus E a minha Eu estou contigo Não sou o Pai Não sou o Pai Não sou o Pai Não sou o Pai Não estou do lado Todos os dias Segundo Segundo Seu trabalho Muito forte Em pessoas que passaram Em situações De vez em que Pessoas Pessoas que passaram Em sua vida Com momentos de linhas Muito fortes E a marca que tem No seu coração Ela tem um desejo De morte A marca de dor Que tem no seu coração Ela tem um desejo De morte Cicatriz na alma O Senhor Traz de glória Mas cicatriz na alma Apresenta a sua cicatriz Na alma Para o Senhor O Senhor O Senhor A enriquecer Um pálsula Na sua vida O Senhor O Senhor Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te acolha e te abraça Mesmo se o seu pai não te abraçou Se o seu pai não te beijou Ou se o seu pai te beija e ele trabalha muito Não tem sentido mais tempo É Deus Que te acolha É Deus que te dá um grande abraço Nesta noite É Deus que te devolve essa alegria Que talvez eu fosse lembrar você Quando é seu sentido de incidência Quando eu esperei Ansioso queria te ver E te falar O que há em mim Já não podia me conter Me decidir, Senhor Hoje quero mais grave eu viver E te mostrar Meu coração Tudo que tenho e sou E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou outra derramada no mar Quando o Senhor tem por mim Quando o Senhor tem por mim O Senhor esperou Nas tarde se encontrou Na tarde se encontrou Saudade em meu lugar Mas ao viver na estrada Aonde vou dar O salto se alegrou E foi correndo E foi correndo me encontrar E nem me perguntou 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 Uma abraço de paz Agora você está de olhos fechados Você pode ouvir Aqui, porque eu conheço Uma pessoa tem a oportunidade De ter o Pai aqui Que é o Vand Com o alto meio Mas para quem não tem Você vai abraçar a pessoa que está do seu lado O humano é só ter oportunidade Deve não é abraçar o pai que é ali E para você que não fez oportunidade Seu pai está em casa Abraça a pessoa que está do seu lado Fique de pé Abraça o mesmo Abraça o mesmo Abraça o mesmo Naquele tempo E sinta O abraço de Deus E sinta, experimenta O cuidado de Deus Com cada homem que está Eu louvo a Deus também Porque o Rafael Porque ele tem oportunidade De estar com o pai dele aqui na igreja E ele é abraçado Acolhido Pelo seu pai Pelo seu mãe Abraça o mesmo E sinta Se abandonar Nesse abraço E se desprender Nesse abraço Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho vem ser meu Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero tanto E se desprender Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Porque me queres Deus Tanto assim Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Oh, meu rei Porque me queres tanto assim Filho, eu quero tanto Enxugar teu canto Te passei só Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo Eu te amo Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Oh, meu rei Canto, tanto, tanto Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amontando, adornado Deus, venha ser meu Deus, quero ser sempre Deus. Porque eu te amei, eu te amei. Mas quando eu te pego em nome, estendemos todos os braços, de novo, estamos na presença do Espírito Santo, na sua vida. Porque só o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir, pode nos levar a essa ação. Que a essa ação desse encontro com Deus que nós temos nesta noite, seja nossa vida um sinal de convenção. Para isso nós precisamos clamar o batismo do Espírito Santo, para isso nós precisamos clamar o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. A palavra do evangelho de hoje nos fala que Jesus, nos mostra Jesus dizendo, eu vim a te dar fogo sobre a terra. E como eu desejaria que já estivesse a seus? E esse fogo, meu irmão e minha irmã, o fogo que o Senhor quer trazer para nós, o Espírito Santo, o fogo apazador, Ele quer que cada um de nós sejamos condutores do Espírito. Amém. E como eu desejaria que cada um de nós, o Espírito Santo, seja nos aprendes com Deus. E ônibus, e cama, cama, babai Cadê-nos? Ababai 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 Subimos Ababai 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 Ah, vez no qual é o segundo Espírito Santo, sua vista e sua vida. I'm like my blood, can I see your blood, can I see your heart. I'm like my blood, can I see my blood, can I see my blood. I'm like my blood, can I see my blood, can I see my blood. Essa é a esperança de um sonho, é a esperança da sua vida, a sua pessoa convertida, me mostra logo o caminho de um sonho comigo. A esperança de um sonho, é a esperança de um sonho. A esperança de um sonho, é a esperança de um sonho, é a esperança de um sonho. É a esperança de um sonho, é a esperança de um sonho, é a esperança de um sonho. e as obras que vivem na casa de nós, parte de nós, como os criaturas, e isso, voltamos para os braços do Pai, e isso, reconhecendo como os pecadores, mas voltamos para o braço do Senhor Pai, o Pai nos acolhe de novo amor, o Pai nos acolhe com todo carinho,